Um dia, o Padre Pio estava na capela rezando sozinho e de repente ele viu um freio perto do altar. E o Padre Pio, olhando melhor, percebeu que era a alma de um freio que já tinha morrido e que estava no purgatório. E o freio contou para o Padre Pio porque ele estava no purgatório. É que esse freio era responsável por arrumar o altar, limpar o altar, decorar para as missas diárias. E todas as vezes que ele passava na frente do sacrário, ele não se ajoelhava. Todas as vezes que ele passava na frente do altar, ele não fazia reverência ao altar. Isso é uma grande falta de respeito e é justamente por isso que ele estava no purgatório. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, permitiu que a alma desse freio aparecesse para o Padre Pio, justamente pedindo que o Padre Pio cuidasse da alma dele. E o Padre Pio disse assim, amanhã mesmo, a primeira missa que eu vou celebrar vai ser exatamente na intenção da sua alma. O freio agradeceu e desapareceu. No dia seguinte, o Padre Pio celebrou a missa, na intenção daquela alma do freio que estava no purgatório. E ele viu quando o freio saiu do purgatório e foi para o céu. E o que é que nós aprendemos com isso? Primeiro, toda vez que você passar na frente do sacrário, se ajoelhe em sinal de respeito. Jesus sacramentado está ali, é ele mesmo. Então, se ajoelhe. Segundo, você passou na frente do altar, faça reverência. Porque ali é o lugar do sacrifício de Cristo, que se repete e renova em todas as missas. E terceiro, não esqueça, chegue 15, 20 minutos antes da missa e coloque as almas do purgatório nas intenções da missa. Você vai estar fazendo um bem muito grande para várias almas. Vai estar ajudando. E aquelas almas que estão lá no purgatório, já não podem fazer mais nada por elas mesmas. Estão lá sofrendo, longe da presença de Deus. Você vai ajudar essas almas também a ir para o céu. Paz e bem. O programa Palavras de Vida é uma produção do apostolado de evangelização Nossa Senhora de Fátima. Nós levamos a Palavra de Deus, a boa notícia, através dos nossos programas pela internet. Nós estamos levando a você os ensinamentos da Igreja Católica. Ajude-nos a chegar em mais pessoas, a atingir mais pessoas com a Palavra de Jesus. Entre no site que aparece nessa tela e doe qualquer quantia que você puder. Assim, nós vamos poder chegar em mais pessoas e evangelizar ainda mais. Deus lhe abençoe. Deus lhe abençoe.